Olá, olá pessoas do segundo ano do ensino médio. Vamos dar então início a nossa aula de língua portuguesa. Sou o professor Wesley e hoje vamos dar continuidade à correção do exercício sobre subordinação. Bom, nós já corrigimos algumas, no caso, algumas letras aqui do nosso exercício, ou seja, já fizemos aqui até a letra I, não, na verdade até a K, vamos continuar da L em diante, ou seja, nós já corrigimos já algumas frases, algumas orações, dando a classificação se se tratam, por exemplo, de orações subordinadas ou principais e quais as classificações para subordinadas. Beleza, vamos lá, temos aqui então a L. Enquanto eles se divertem, nós trabalhamos. Temos então esta oração e esta outra oração, separadas pela pontuação, certo? Beleza, qual é a questão aqui? Nós temos de achar a conjunção, é a enquanto. Nós temos que fazer o que com a conjunção? Olha só, temos aqui então. Separe as orações com uma barra, sublinha a conjunção e classifique a oração principal e a oração subordinada. Então vamos sublinhar a conjunção. Se, no caso, for conjunção também, tem isso, que no caso das orações, vamos dizer, adjetivas, você vai ter o pronome adjetivo, tá? Ele é um dos poucos diretores que é apreciado. Por exemplo, aqui temos então um pronome relativo. Vamos sublinhá-lo. O diretor da empresa necessita de que temos uma conjunção integrante, vamos sublinhá-la, tá? O palestrante falou tão baixo que vamos sublinhá-la. Eu espero que, conjunção integrante também, aqui é conjunção subordinativa adverbial, tá? Logicamente consecutiva. Estamos aqui para que possamos trabalhar. É uma locução conjuntiva adverbial. O leão, que é um animal selvagem, temos aqui um pronome relativo. Todos temos esperança de que a humanidade pare de destruir o planeta. Temos um, no caso, uma conjunção integrante também, de uma oração subordinária, substantiva. Pedir um favor a meus amigos que esperassem por mim. Temos aqui outra conjunção integrante. O bom é que outra conjunção integrante e a comida, estava ótima, na medida em que temos aqui uma locução conjuntiva adverbial causal, certo? E temos aqui o cheiro da comida invadir a casa. A medida que, nós temos então aqui a expressão, a medida que, com a crase, não pode ser a medida em que, jamais, a proporcional, indica uma proporção. Algo que é feito, né, proporcional a outra coisa. E a causal, você vai então observar que a expressão, ou seja, a locução conjuntiva é na medida em que. Você não pode dizer na medida em que. E você não pode dizer a medida em que, certo? São essas duas formas. Beleza? Então, continuando. Enquanto eles se divertem, vamos sublinhar a conjunção. Ela indica o que, gente? Tempo. Se você memorizar as funções de cada oração subordinada, você vai saber que esta daqui é uma adverbial. Porque, se, por exemplo, a conjunção só ligar um termo da oração que falte à oração principal, um sujeito, um objeto direto, um objeto indireto, um cumprimento nominal, um aposto, um vocativo, tá? Aliás, predicativo, desculpem, um aposto ou um predicativo, significa que a conjunção é integrante. Se, porventura, uma palavra que liga a oração principal à subordinada, tem a função de evitar a repetição de um nome que está na oração principal, então, evitando que haja, logicamente, repetição por meio de retomada, você, então, vai dizer que é um pronome relativo, beleza? Não importa qual é o tipo de oração, se é oração subordinada adjetiva restritiva ou oração subordinada adjetiva explicativa, certo? E se indicar, por exemplo, vamos dizer, finalidade, comparação, condição, causa, conformidade, se indicar, por exemplo, consecução, concessão, se indicar tempo, proporção, Então, deixa eu ver aqui, ainda faltou uma, né? Eu falei finalidade, acho que eu falei basicamente todas, né? Mas, em si, o que nós temos aqui? Uma conjunção que liga a oração principal à subordinada, que tem uma circunstância que se liga à oração principal, o verbo da oração principal, certo? Então, nós temos o quê? Uma conjunção subordinativa adverbial, aqui temporal. Então, nós temos aqui, primeiro a oração subordinada adverbial, e depois a principal. Elas estão, então, invertidas. Oração subordinada adverbial temporal. E a segunda, vamos colocar aqui, então, a barrinha, é a oração principal, é a que não fica com a conjunção, é simples assim. E aqui, oração principal, beleza? Agora, a M. Paula é tão estudiosa quanto seu irmão. Temos, então, aqui. Paula é tão estudiosa quanto... Este quanto, então, indica uma comparação. Ela é tão quanto o seu irmão. Tão estudiosa quanto o seu irmão é. Temos um verbo aqui subentendido. Ah, professor, porque eu já pensei que não seriam duas orações? Sim, são. Tá? Beleza, então, aqui nós temos a oração principal. E aqui nós temos a oração subordinada. Subordinada. Tá? Vamos aqui sublinhar a conjunção. Então, Paula é tão estudiosa quanto o seu irmão. Oração subordinada adverbial. Por que adverbial? Que há uma comparação. Essa circunstância que foi, então, exposta é uma comparação. E se é uma circunstância, é um advérbio. Se é um advérbio em forma de oração, é uma oração subordinada adverbial. Se ela indica uma comparação, oração subordinada adverbial, comparativa, desenvolvida, porque tem a conjunção. Porque há a conjunção na oração. Lembrando que a oração subordinada fica com a conjunção. Então, oração subordinada adverbial, temporal, não, desculpem, comparativa, desenvolvida. Tá? Aqui também é desenvolvida, beleza? Atemporal. Pronto. Agora temos uma outra oração. Iremos à festa desde que não chova. Beleza, olha só. Temos, então, iremos à festa, a primeira oração, se não chover. Então, esse desde que tem uma função só. Uma função de ligar as duas orações. Então, temos uma locução conjuntiva. Beleza? Uma locução conjuntiva. É adverbial, é adjetiva ou é substantiva. Vamos fazer aquelas substituições? Iremos à festa isso. Não dá certo? Não é substantiva. Paula é tão estudiosa isso. Aqui não dá certo, não é substantiva. Vamos substituir somente a palavra que liga ou as palavras que ligam as orações por o qual. Iremos à festa a qual não chova. Não deu certo. Só pode ser adverbial. Entenderam? Pela exclusão. Paula é tão estudiosa o qual seu irmão. Não deu certo. E o isso também aqui não deu certo. Só pode ser adverbial. Beleza? Então, esta primeira é uma oração principal. E esta segunda é uma oração subordinada adverbial. Nós temos que, então, descobrir qual é a classificação desta oração subordinada adverbial. Ela indica o quê? Ela indica finalidade? Ela indica comparação? Causa? Ela indica condição? Ela indica conformidade? Concessão? Certo? Consecução? Ela indica proporção? Tempo? Na verdade, eu já tinha falado todas as orações da outra vez, que são nove, né? E eu querendo achar uma décima. Aí não dá, não é? Beleza. Então, o que temos aqui? Nós temos uma condição. Então, nós vamos à festa com uma condição. Que não chova. Então, oração subordinada adverbial condicional desenvolvida. Beleza? Pronto. Vamos para a O. Luciana gosta muito de dançar, embora esteja com o pé quebrado. Então, temos aqui a oração que tem a conjunção. A conjunção é embora. Sublinhamos. Então, esta é a oração principal e esta é a oração subordinada. Para isso, vocês têm de ler as conjunções, muitas vezes. Se você achar difícil memorizar todas as conjunções, leia várias vezes a lista de conjunções. Para quando você bater o olho aqui, no caso, num período composto por duas orações e que a oração principal e a subordinada, o período composto por subordinação, você então vai identificar a conjunção logo de cara. Então, eu identifiquei aqui, embora. Beleza? Por exemplo, eu não estou com nenhum tipo de gabarito aqui para, então, poder acessar e ver que embora é uma conjunção. Eu, então, li várias vezes a lista de conjunções e agora eu consigo, então, identificá-la só de olhar para a frase. Beleza? Então, Luciana gosta muito de dançar, embora esteja com o pé quebrado. Oração principal, porque ela não está com a conjunção. Luciana gosta muito de dançar. Oração subordinada, embora esteja com o pé quebrado. Agora, qual é a circunstância? Porque o adverbo, ele expressa uma circunstância. E nós já, no caso, repetimos aqui duas vezes as nove circunstâncias expressas pelo verbo. Certo? Temos, então, aqui, embora, que é uma circunstância que indica, então, uma concessão. Como assim? Ela não pode dançar. Ela não poderia. Mas, mesmo assim, ela dança. É uma concessão. Tudo tinha de acontecer daquela forma, mas acaba não acontecendo. Então, oração subordinada adverbial concessiva. Desenvolvida. Beleza? Temos aqui a P. É necessário que você se apresente ao serviço amanhã. Então, observem. Nós temos aqui de achar a conjunção. Ela está aqui. Sublinhamos. Então, aqui, nós vamos fazer a separação. Beleza? Temos, primeiro, a oração principal e a oração subordinada, porque ela fica com a conjunção. Agora, nós vamos classificar a oração subordinada. Vamos substituí-la por isso. É necessário isso? Opa, deu certo. Então, é substantivo. Isso é necessário. Beleza? Mas, vamos, então, no caso das substantivas, analisar sintaticamente a oração principal para observarmos qual é a função sintática que falta a ela. E, então, iremos classificar a oração, no caso, subordinada. Agora, nós temos um verbo de ligação e um predicativo do sujeito. Falta o quê? O sujeito. Então, é uma oração subordinada substantiva, chamada, no caso, como falta o sujeito, subjetiva. Ela tem a conjunção desenvolvida. Certinho? Aí, temos aqui que o exercício foi respondido segundo os métodos explicados pelo professor. Temos um, no caso, participio aqui, regular. Ou seja, com o verbo auxiliar ser, não deveria acontecer isso, mas não existe a forma irregular para este participio. Então, esta frase está correta. Nós temos segundo a conjunção. Então, nós iremos separar as orações aqui. A oração que não está com a conjunção é a principal. E a oração, então, com a conjunção é a subordinada, a oração principal. E aqui, nós temos a oração subordinada. Vamos, então, descobrir qual é a classificação da oração subordinada. O exercício foi respondido isso. Não deu certo. Vamos substituir o segundo por o qual. O exercício foi respondido o qual os métodos explicados pelo professor. Não deu certo. Só é, então, só sobra a classificação de adverbial. Beleza? Só que vamos descobrir qual é o tipo de adverbial neste caso aqui. Temos, por exemplo, então, o exercício foi respondido, olha só, conforme, segundo os métodos explicados pelo professor. Isso significa, então, que nós temos uma oração subordinada adverbial conformativa. Beleza? Então, nós temos, logicamente, aqui uma oração que entra em conformidade com outra. Com a ideia da outra, na verdade. E aí, nós teremos o quê? Nós teremos, então, esta oração que é desenvolvida porque tem a conjunção. Beleza? Bom, gente, vamos continuar aqui. Nós temos a questão 2. Relaciona as colunas quanto à classificação das orações subordinadas. Nós temos aqui de A a E e depois nós temos aqui as classificações. Oração subordinada adverbial, substantiva e adjetiva. Arnaldo foi quem trabalhou menos. Então, Arnaldo trabalhou menos. Mas foi ele quem trabalhou. Então, nós temos, olha, Arnaldo foi. Aí, quem trabalhou menos, temos aqui um pronome, no caso, chamado de, é, aquele que retoma, né? O relativo. Então, se retoma, olha, eu já dei, então, a resposta. É uma oração subordinada adjetiva. Beleza? Beleza. Então, temos aqui, olha só. Arnaldo foi, né, o qual trabalhou menos. Deu certo. Beleza? Agora, B. Era um velho barraco coberto de telha carcomida e negra, sobre a qual um limo verde crescia. Temos aqui uma oração sobre a qual um limo verde crescia. Sobre o quê? Sobre a telha. Então, esse a qual retoma a telha. De novo, uma oração subordinada adverbial. Aliás, adjetiva. Já dá para ver o pronome aí, né? A qual. Beleza. Agora, quando a vejo, bate-me o coração mais forte. Bate quando. É a conjunção subordinada, então, adverbial. Bate-me o coração mais forte isso. Não deu certo. Bate-me o coração mais forte o qual a vejo. Também não deu certo. Então, ela é adverbial. Nós temos aqui, então, a, no caso, um. O livro, que é a melhor tecnologia do mundo, não deve ser menosprezável. Então, temos aqui uma oração subordinada adjetiva também. Certo? Por quê? Porque restringe livro. Aqui está o pronome relativo. Beleza. Restringe. Na verdade, existe a restrição e a explicação. Quando você está, então, trazendo uma explicação a mais sobre o livro e não diferenciando-o de outros livros, Então, você tem uma explicação, não é uma restrição, né? Conforme eu havia falado. Então, nós temos uma oração subordinada adjetiva explicativa. Mas é adjetiva. Então, três aqui de novo. E, por fim, eu quero que você tenha muita saúde. Eu quero isso. Opa, então é substantiva. Dois. Certinho, gente? Então, está aí. Espero que vocês apliquem esses métodos, né? De explicar, então, de, aliás, perguntar, né? Fazer essa substituição. Na verdade, nem perguntar. Substituir a oração subordinada por isso é substantiva. Só a palavra que liga as duas orações é por o qual. Se der certo, adjetiva. Se não der certo, por exclusão vai ser adverbial. Beleza? Mas, logicamente, que isso muitas vezes pode, no caso, trazer certa confusão. Então, é importante vocês realmente entenderem as funções de cada oração e também entenderem que as orações podem ser substituídas por substantivos, as substantivas, por adjetivos, as adjetivas, e por advérbios, as adverbiais. Tá bom? Então, nós vamos ficar por aqui. Na próxima aula, nós vamos continuar da questão três em diante. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Beleza? Este exercício, como eu mesmo coloquei aqui, é um exercício que vai funcionar como uma revisão para a prova. Beleza? A prova vai ficar um pouco parecida com esta, no caso, a forma aqui deste exercício. Tá? Então, até a próxima aula e tchau, tchau, gente!